Isa Cetep, uma ação do setor de energia elétrica, uma ação que está na carteira do Luiz Barsi e também está na minha carteira. É uma ação que eu vejo com grande potencial e para quem está com foco nos dividendos. A gente vai falar sobre isso neste vídeo, já te peço aí, deixa o seu joinha que o YouTube vai reconhecer como um conteúdo de relevância e vai entregar para mais pessoas. Então vamos falar da Isa Cetep, que é uma empresa considerada uma das maiores empresas de transmissão. Estou lendo aqui no meu computador para passar a informação certinha para você. Então ela é do setor de elétrica, do setor brasileiro. Por meio de suas atividades e de suas subsidiárias, a companhia atua em 17 estados. Então, apesar de ter uma grande concentração aqui em São Paulo, ela atua também em outros estados, sendo responsável por aproximadamente 33% de toda a energia elétrica transmitida pelo Sistema Integrado Nacional. Olha só gente, a gente está falando de 33% do sistema de energia elétrica passando aqui por Isa Cetep, que o código é TRPL4. Então estamos falando de uma empresa muito, muito grande. Olha só, em setembro de 2020, a capacidade controladora da companhia aqui totalizou 67 mil MVA de transformação, 25 quilômetros de circulação em 126 subestações próprias. Uma companhia grande, uma companhia robusta. O que mais que nós temos aqui? As informações, a empresa está listada na B3 e o valor de mercado está em 17,94 bilhões. Olha só, nas casas, 12 bilhões. Tem um patrimônio aqui de 14 bilhões, patrimônio elevado também. Com um total de 1.512 funcionários, lógico, para atender São Paulo, atender essa gama de gente consumindo energia elétrica, vai ter que ter bastante funcionário mesmo. Está listada na Bolsa de Valores no setor de utilidade pública. Aqui um destaque para o segmento de energia elétrica. Quando a gente fala utilidade pública, eu lembro logo de coisas necessárias, coisas perenes, coisas que você vai levar para a vida toda. Você precisa de energia elétrica para sobreviver, para fazer tudo hoje em dia, para trabalhar em casa, para trabalhar no seu trabalho, aonde for. Bom, o que mais que a gente tem da companhia aqui? Tomar uma água, se hidratar. Nos últimos 12 meses, a empresa teve um faturamento de 3,97 bilhões, bem próximo da casa dos 4 bilhões de faturamento. Gerou um lucro de 3,53 bilhões. Então veja, faturamento de 3,53 bilhões. Isso daí vai refletir lá na frente e depois nos dividendos que serão distribuídos para os acionistas. A gente vai falar nos dividendos que foram pagos. Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui um PL de 4,62. Esse indicativo de PL de 4 é um indicativo de que a empresa está barata. Então quanto mais baixo o PL, mais legal para quem quer comprar uma empresa considerada barata. Um PVP de 1,13 nos últimos 12 meses e o dividend yield de 14%. Olha só, dividend yield de 14%. É bem superior ao que a gente procura. Se você pensar em um dividend yield de 14%, está o dobro do recomendado, que é de 6%. Então se fosse 12% já era o dobro. Então é mais que o dobro esse dividend yield de ISACETEP. Bem bacana. Quando a gente fala de dividendos, a gente também vai olhar o ROI. Lembrando que essa aqui não é recomendação de compra, tá? Quem faz a recomendação são os analistas CNPI. Aqui a gente está só fazendo conteúdo de caráter educacional e de entretenimento. Vamos ver aqui. Então quando você vai comprar a ISA, você pode comprar alguns papéis. TRPL 4. 4 é a ação preferencial, tem preferência no recebimento de dividendos. Ou a ação com final 3, que é a ação ordinária, TRPL 3. Se você quiser comprar no mercado fracionário, também tá. Você coloca TRPL 4 e um F no final. Coloca um F no final, que a sua corretora vai entender que é mercado fracionário. Bom, agora que a gente já falou um pouquinho da empresa, você já conheceu a empresa, a gente vai ver aqui indicadores. Os indicadores são aqueles números que a gente vai aprender a olhar junto aqui para saber se uma empresa é boa ou não. Quando se fala de indicadores de TRPL 4, eu estou gravando o vídeo hoje no dia 27 do 9. São 10 horas e 38 minutos. Horário de Brasília. E neste dia, a ação está custando R$24,92. É a TRPL 4. Estamos falando da ação com final 4 custando R$24,92. Tá bom pra você? Tá? Pra mim tá bom. Tá aqui com uma valorização de 30,54% nos últimos 12 meses. Então, se você dá uma olhadinha no gráfico, você vai ver aqui. Deixa eu pegar aqui nos últimos 5 anos. O gráfico, ele saiu daqui e foi subindo, foi subindo, foi subindo. Um gráfico, apesar das oscilações, um gráfico de subida. Pra você ter uma ideia aqui, a ação em 2016 custava R$10,00. Uma ação custava R$10,00. Em 2018, R$10,00. Então, ela se manteve estável de 2016 a 2018. Aí, de 2018, ela deu um salto. Em 2019, dobrou. De R$10,00 foi pra R$20,00. E agora, próximo da casa de R$25,00. Bem próximo de R$25,00. Atrativo, né? Dividend Yield atualizado aqui, R$13,90. Lá atrás, a gente tinha falado que era R$14,00. Então, está bem próximo aí, R$13,90. É um Dividend Yield bem bacana. É uma ação PN que eu estou vendo aqui, com bastante liquidez. Então, a liquidez é importante na hora de você comprar uma ação. Que você sabe que vai conseguir vender de uma forma bem tranquila. Indicadores. Um indicador também que eu gosto de olhar é o ROE. O ROE, deixa eu falar pra você o que é o ROE. Vamos lá. É a medida de capacidade para agregar valor a uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro investido. É um indicador aí pra saber se ela vai pagar. Din, din. Dividendo. Bora ganhar dividendos? Dividendos, hashtag BGD ou hashtag BoraGanharDividendos. Aí a nossa senha pra saber que você gosta de ganhar dividendos assim como eu gosto. Um ROE de 12, um ROE de 18, tá? São aí esses indicadores. Agora a gente vai olhar os proventos. É uma ação que paga proventos bem bacana. Vamos falar aqui de 2021. Os dividendos já foram pagos. Em janeiro pagou R$0,66. Tá bom. No dia 18 de janeiro ainda pagou mais R$0,17. Então quando tem esses dois pagamentos assim na mesma data, 18 de 1 pagou duas vezes. É porque uma vez foi juros sobre capital próprio e a outra vez foi dividendos. Os dividendos hoje ainda é isento de imposto de renda. E o juros sobre capital próprio lá, a própria transmissão paulista já faz o abate de 15%, que é descontado juros sobre capital próprio. A gente paga aí juros sobre capital próprio, a gente paga imposto. Mas você não faz nada, não precisa fazer nada, porque isso aí é a própria empresa na hora do pagamento já faz. Lá na frente, depois, você vai fazer a sua declaração anual de imposto de renda. Vai falar os dividendos que você recebeu, né? E aí você declara lá na frente. Mas recolher já foi recolhido. Então em janeiro pagou duas vezes. No mês 5 também pagou duas vezes. Aqui pagou duas vezes dividendos. No mês 5 pagou R$0,80 e mais R$0,79. Valores bem atrativos também. No mês 7 também pagou um outro dividendos. No dia 15 pagou R$0,50. Então veja que estamos falando de uma empresa realmente pagadora de dividendos. E por que é importante a gente estar posicionado em empresa pagadora de dividendos? Porque lá na frente a gente quer ter uma renda, como se fosse o nosso salário. E esses pagamentos constantes de dividendos fazem a gente ter a nossa aposentadoria, a nossa liberdade financeira. Então aposente-se com o TRPL4. Como que você aposenta com o TRPL4? Investindo em ações. Quanto mais ações você tiver, mais dinheiro vem na sua conta. Você viu aqui que em janeiro ela pagou R$0,80 e mais R$0,17. Vamos arredondar aqui para R$1. Vamos supor que ela pagou R$1 em janeiro. Então se você tivesse mil ações, você teria recebido R$1. Então a ação corresponde à quantidade de dividendos que você recebe. Então o preço aqui não vai importar. Mil ações, R$1.000. 10 mil ações, R$10.000. É assim que você atinge a sua liberdade financeira. E aí você deve estar se perguntando, Peterson, é uma boa empresa? Na minha visão é, gente. Na minha visão de investidor, eu estou com ela já há um tempão. O pessoal reclama que ela não tem tag along, mas eu não vejo o problema. Olha só o payout dela, R$57,86. Vamos dizer aqui quais são as concorrentes dela. A gente tem muita empresa listada na Bolsa de Valores de Energia Elétrica. Não vou dizer nem concorrentes, vou dizer empresas do mesmo segmento, empresas relacionadas. Aqui nós temos a CEE, tem outra aqui a Afluente, a Copel, que é lá do Paraná. Tem outra aqui a SEB e a CESP. Então são empresas relacionadas. A ISA, ela está no nível 1, listado lá na B3, no nível 1, com free float de 64%, ou seja, quantidade de ações em circulação na nossa Bolsa de Valores. Então foram essas informações. Se você acha essa empresa boa, se você investiria nela, comenta aqui para mim, Peterson, TRPL4, eu investiria. Comenta aí e deixa o seu joinha. Se gostou, compartilhe nas suas redes sociais. Vou deixar alguns links aqui embaixo, tem o curso e links do parceiro e eu te vejo no próximo vídeo. Quer aposentar com dividendos? Eu tenho o curso Como Investir. Você terá essa renda passiva. Eu mesmo já recebi mais de R$1.500. Quer aprender tudo sobre dividendos? Quer aposentar com dividendos? Clica no link aí embaixo. E aí E aí E aí